E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo Dessa vez não é um vídeo de análise de luva É apenas um vídeo para a gente estar ajudando o pessoal que está tendo muita dificuldade Em saber se a luva é boa, se a luva é ruim Que marca é boa, que marca é ruim Nós temos várias marcas no mercado Dentre umas mais conhecidas, outras menos conhecidas Dentre elas a Poker, que é uma marca de luva bem conhecida Usada por muitos goleiros profissionais Hoje na Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro Então, vamos lá Eu vou estar aqui de uma forma mais simples e mais prática Dando alguns toques para a gente tentar identificar alguns modelos de luva da Poker Desde o mais simples ao mais top de linha A Gold, a Poker, tem três tipos de qualificação das suas luvas Tem, temos as luvas da característica mais top de linha Que é identificado por... pelo Gold, tá? Tem o Silver E tem a Trine, a Gold, ela sempre vai ser a luva mais top da linha da Poker Tá certo? Ela é caracterizada por esse selo no dorso da cor dourada Tá? Tá certo? A cor dourada, Gold Identifica categoria profissional Ela também tem o seu latex específico Que é o Professional Soft Grip Com latex 100% natural Que proporciona o maior grip possível Da linha da Poker Tá? Com uma espessura de 3mm Na espuma E 3mm de latex Tá certo? Já a linha Silver Ela é caracterizada por esse selo na cor prata Tá certo? No dorso da luva Ela tem... Olha lá É... É... O selo sempre é em prata Tá? Na cor prata Também indicando também que essa luva É da categoria... De categoria profissional Mas... Um pouco abaixo Em termos de acabamento Da categoria... Categoria Gold Tá certo? Ela apresenta um latex Também 100% natural Só que esse latex é chamado de Super Soft Grip Com uma espuma de 3mm E um latex de 3mm Igual... A... A da linha Gold Tá? Em termos de espessura Já a linha Treino É caracterizada Por um selo no dorso da cor... Dourado não É... Bronze Tá? Da cor bronze Que é este aqui Tá? E que é... Identifica as luvas da categoria Treino Tá certo? E... A palma... Ela é... De um latex sintético Tá? Mas só que... Com uma espessura até que boa O latex é chamado de Amator Resistance Grip Com uma espessura de 4mm Com uma espuma de 4mm Com uma espuma de 4mm Então... Esse latex sintético Ele tem uma durabilidade melhor Que os latex naturais 100% naturais Mas... Com uma... Com uma dura... Com... Com gripe muito abaixo Tá? Mais uma resistência Uma durabilidade E um amortecimento maior Por ser de 4mm Tá certo? É... Então... É basicamente isso Que a gente pode estar falando assim Mais... É... Por cima A gente pode notar Que o acabamento das luvas Mais simples São mais... Realmente... Menos detalhistas Com menos... É... Com foque... Menor... No conforto No... Na ergonomia E tudo mais, tá? A gente encontra Apenas... Dois modelos Tá? Essa linha aqui, ó... Treino... É uma linha mais top Tá vendo? Ela já apresenta A tecnologia Flex Que ela tem alguns cortes especiais Estratégicamente localizados na luva Pra melhorar... Tá? O... A... Mobilidade das mãos Já... A linha bem mais simples Que essa aqui, ó... Ela já não apresenta isso Tá? Ela já... Já não apresenta Ela apresenta... É... O mesmo latex Mas só que o latex Com uma espessura menor Tá de 2.5mm E uma espuma de 3mm Essa aqui é a linha Mais básica Da... Da poker Mais básica Básica mesmo Que você pode encontrar Também apresenta o selo na cor bronze Tá? Só que olha só Olha o material Tá? O material... Todo... Todo... Em sintético Todo o material dela Inteirinho Não vai te proporcionar muito... Muito conforto Tá? É uma luva... Simples Uma luva... Que não vai te dar uma aderiça legal Então, galera... Ela vai te dar uma durabilidade Mas... Goleiro que é goleiro Que é uma... Que é um grip bom, né? Não uma... Uma luva durável A gente sabe que... Que a luva... A gente sempre espera Que ela dure um pouco Um... Um... Um determinado tempo Legal, mas... Não espere uma luva boa Uma luva de latex... É... Natural... Durando... 3... 4 anos Que... Não vai, entendeu? Então... É... Galera... É... Fique atento a isso Tá? Sempre a... A palma... É... Vai ser identificado sempre aqui, ó Tá? No... No... No punho Vai ter essa identificação Tá? Que é... 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 Sempre... O nome do... Do latex... Tá sendo utilizado Tanto na... Nas... Modelos mais... Básicos Que são esses dois Tá? Que utilizam... O... 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 Mais profissional Que no caso aqui O super soft Tá? E nesse caso O... O... Aqui ó Professional... É... Soft Grip Tá? Que são os latex 100% naturais da poker E... O que a gente pode estar também Falando sobre... Os modelos... Os modelos... Da poker... É que... É... É... Aqui... Como... Nesses dois modelos... Train... Tem o... Train... Adulto... Bem mais simples... Como tem o modelo top... Train... Tá bem? Então... Como... Como eu já mostrei... Esse aqui... Com acabamento... Bem mais simples... Totalmente... Em... 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 Num tecido só... Tá? Num tecido... É... Sintético mesmo... E o outro... O top... Já vem... Já com mesh... Tá? Um tecido mesh... Um tecido mais maleável... Já com tecnologia flex... Tá? Com cortes estratégicos... Tá certo? Só que a palma sempre... Em corte... É... Flat... Não tem variação de... De cortes... Na luva... Tá legal? Então... As duas... Apresentam... O corte flat... Tá? Mais uma... Bem mais simples... Em acabamento... Em tecido... Em material... De construção... Do que a outra... É... Tá legal? Já a linha... Silver... Tá? Ela já apresenta um latex... Bom... Tá? Um latex... É... O... O... Super Soft Grip... Em todas... As suas... As suas... Linha... A toda a sua linha... Tá? Aqui a gente pode ver aqui... No Silver... A gente tem... Desde a linha de Futsal... Que é essa aqui... Tá? Até... Ó... Tendo de Futsal... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... São nove modelos... Tá? Então... Todos apresentam... Que nem eu falei... O... O... Latex... Super Soft Grip... Super Soft Grip... Ó... Super Soft Grip... Super Soft Grip... Super Soft Grip... Também, ó... Mas cada uma tem... Ó... Suas características próprias... Tá? A gente já encontra... Um... Corte... É... Whole Finger... Tá? Nesse modelo... Tá certo? Enquanto os outros modelos... Ó... Esse aqui... Ó... Outro corte... Ó... Tá vendo? Ó... Esse aqui... Ó... Parece... Um corte... Mais híbrido... Né? Ó... Ó... Com o dedo... Já envolvendo... Entendeu? Ó... Um... Um dedo... Menor... Aqui... No polegar... Então... Vai... Vai mudando... Ó... A linha... A linha... Silver... Tá? Ó... O pessoal... Não vai ter... Eu acho... Que corte... Negativo... Na linha... Silver... Tá legal? A gente já vê aqui... Ó... Um Micro Mesh... Um detalhe melhor... Mais bem acabada... Tá? Além do... Do... Latex natural... Tá? Então... E daí... A gente já parte... Pro lado... Da... Da linha Gold... A linha Gold tem... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Dois... Sete... Modelos... Da linha Gold... Tá? E cada um com a sua característica própria... Aqui... A gente já... Uma... Uma... Uma gama... De produto... Da... Da linha Gold... Que apresenta mais... Cortes... Então... A gente vê... Esse modelo aqui... Ó... Ele apresenta um corte... Tá? Legal... É... É... Aqui... Eu já tenho... É... Um outro corte... Ó... O híbrido... Tá? Ó... Com... O polegar... Já envolvendo... Uma... A palma já envolvendo o polegar... Tá? Já envolvendo... O dedo menor... É... Corte negativo... Tá certo? Então... É... Na linha Gold... A gente encontra... Além de um grip melhor... Além de uma luva mais bem acabada... Vários cortes... Tá? Na palma... Ó... Ó... Mais uma aqui... Ó... O finger... Tá? Com o polegar... Já envolvendo... Mas... Olha aí... Ó... Tá certo? Ó... Já apresenta... Ó... O... 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 Latex... 100% natural... Professional Soft Grip... É... É... Além dos cortes... A linha Gold... Também apresenta... Mais dois tipos de... De latex... Um latex específico pra chuva... Tá? Que é esse aqui... Tá? O Water Control Grip... Que... Pode ser usado... Tanto em dias de chuva... Como em dias secos... Tá? Ela vai ter a melhor... Performance... Com ela mais... Encharcada... Então... Em dias secos... Você pode encharcar... Um pouco mais a luva... É... Tanto é... Que a gente... Acaba... Todas as luvas... A gente acaba... Não... É... Jogando com ela... 100% seca... Essa aqui... A gente pode estar... Umedecendo mais... Molhando mais... Ela... Que ela vai continuar... Tendo um grip bom... Tá certo? Olha aí... Ó... É uma luva... Geralmente com corte... Flat... Tá... Inteirinha... Em... Latex... Tá certo? O dorso... Latex... Ó... O selo aqui... No punho... Apresentando... A característica... Da... Da... Da palma... Tá certo? É... O que mais... Que essa luva aqui... A presença é diferente... Das outras... Apresenta... A proteção nos dedos... É... Tem goleiros que gostam... Tem goleiros que não gostam... Eu já não... Não sou adepto... A eles... Eu acho que... Trava muito... A mobilidade da minha mão... E quando vai ficando... Envelhecendo... Vai... Vai quebrando... Vai machucando... Mais do que protegendo... Tá certo? É... Ela apresenta... Um... Um corte curvo... E assim vai... É... 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 São... São detalhes... Que... A linha Gold... Oferece... De diferente... Das outras linhas... Tá? Olha aqui ó... É... Outro tipo de palma... Que a linha Gold... Apresenta... Tá certo? Ó... É... É... É isso aqui ó... O... PXG... Que significa... Tá... É... Professional... Extreme Grip... Tá... É... É... Ela tem... Umas partículas... De pneu reciclável... Tá... Que a... Que a... Ela fala que melhora... Mais a resistência... Melhor... O... O... Grip... Mas... Eu acho que... Que não é bem assim... Não sei... Não sei dizer... Não... Não usei essa nuva... Não... Tive essa nuva em mãos... Pra saber... Se ela tem um pouco mais de resistência... Ela é um pouco mais... Geralmente ela pode ser um pouco mais dura... Tudo é de... Na... Do contato mesmo com a luva... Tá certo? Então... É basicamente isso... Olha aqui galera... Olha só o acabamento da luva gold... Ó... Tá certo? Ó... Ela é uma luva mais bem trabalhada... Com mais materiais... Tá? Então... É basicamente isso galera... É... 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 A gente... Quando a gente... Vai... Comprar uma luva... E... E... Não sabe muito bem... Como... As marcas... Elas sempre apresentam... É... Níveis... De luva... Tanto do nível mais baixo... Como do nível... Mais avançado... Tá? Nesse caso... A poker... A gente identifica... Mais facilmente... Visualmente... Através... Desse selo... Tá? Que... Desse... Desse selo... Que fica... No dorso... Na palma... Tá? Então... Temos o selo gold... O selo silver... E o selo... Que se chama de treino... Mas é um selo... Um... Um selo mais... É... Um selo mais... Com a cor mais pro bronze... Tá certo? Então... Então... Galera... Eu acho que... O vídeo é esse... Eu acho que a gente não tem que... Ficar muito... É... Fazendo... Enchendo... Muita linguiça... Muita coisa... Falando que isso... Que aquilo... Não... Eu acho que a gente... Eu tentei ser o mais... Mais... Fácil possível... Pra vocês... Entender... Então... Outra coisa... Que eu posso falar... Pra você... É... Cara... Às vezes... Você... Usou uma... Uma... Uma linha silver... Tá? Se adaptou muito bem... Com aquela luva... Ela encaixou muito bem... Na sua mão... Agora... Daí você vai passar... Pra uma gold... Que tem uma espessura... Que tem materiais diferentes... De repente... Você não se ajusta... Em termos de gripe... Em termos de... É... De latex... Pode ser até... Quase o mesmo... Entendeu? Mas... Assim... Eu garanto... Que uma luva... É... Top... Top... É... É... Totalmente diferente... De uma segunda linha... Entendeu? Então... É... Mas... Isso é de gosto... Você vai ter que... Comprar a luva... Ou você vai ter que... É... Ir na loja... Experimentar... Ver como que ela... Encaixa na sua mão... É... Tudo vai do preço... Né... As luvas aí... Valiam... Da poker... Tem modelos aí... Gold... Que chegam até... 350... 370 reais... Eu já acho um absurdo... Acho que... Não seria... Por aí... Né... E... Tem modelos também... Que chegam... Você pode pesquisar... E pode... Você pode encontrar um modelo aí... Gold... A 200... 219 reais... Que é um preço... De um... Já de uma linha... Silver... Né... Da... Da poker... Então... É... A gente tem que estar aí... Analisando... E vendo... Mas basicamente... É isso aí galera... É... Mais dúvidas... Mais... É... Alguma coisa que queira acrescentar... É... Porque aqui... A gente tá... É... Mais aberto... A debates... A gente tá... A... A... Mais conhecimento... É isso aí... O intuito daqui... É levar... Mais conhecimento... E a... E também... É... Absorver... Conhecimento... Se você tem... Um conhecimento maior... Se você já usou... Uma linha Gold... Se você já usou... Uma linha... É... Silver... Uma linha Treino... Uma linha... É... Bronze... Dá a sua opinião... Fala... Deixa mais... Deixa aí nos comentários... Para que mais pessoas... Possam vir aqui... E fazer sua pesquisa... E ter mais segurança... No que vai... Comprar... Ok? Espero que tenha gostado... Espero que... Que... Possa... Ter dado uma clareada... Na ideia de vocês... E deixa aí nos comentários... Veja... Qual marca que a gente pode... Sentar aqui de novo... Dar uma... Uma pesquisada... Uma... Uma lida... Sobre... As características... Mostrar um pouco mais... Tá certo? Um grande abraço a todos... E... E... Até a próxima... Valeu! Tchau! Tchau!